e aí pessoal do canal sou o Dal Lima gravando mais um vídeo para vocês falando sobre essa faca aqui né que é um vídeo aí eu falei sobre ela por causa da bainha que não presta e é perigoso andar com a bainha dessa forma aí tá com a faca parada por isso que faca tem que ter a bainha né e a bainha pronto aí se andar com a faca limpa não tem jeito sem a bainha brincadeira galera que a faca mandei fazer a bainha e a bainha tá aqui ó essa aqui desculpa que eu tô com a mão só segurando o celular com a faca limpa com nova bainha aqui ó mostrando para vocês aqui como fica essa bainha ó a bainha ficou bem feita toda no couro, prendedor, prenda a varinha aqui, botão, botão rápido, afastador de cinto, pisa na cintura, passar do cinto aqui, coloca o cinto e da forma que a gente queira usar né, ficou um excelente parinho. Eu vou também aqui agradecer aos pessoal que comentam no canal e me dá força aí, é o canal linha de frente, o canal linha de frente é o Cássio Faços, é o Raimundo Loyola, Roberto Mesquita. Agradecendo a esse pessoal aí que me dá uma força, vocês façam do mesmo jeito pessoal, o pessoal aí comenta, deixa alguma dúvida aí nos comentários, eu vou lá e respondo né, façam igual eles aí e deixe algum comentário aí a gente tá sempre respondendo aí conversando né, e se puder vocês compartilham esse vídeo, se inscrevam no canal, se vocês gostarem desse tipo de conteúdo, e ajudando a gente aí né, crescer o canal, sempre tá trazendo conteúdo para vocês aí. Aquela ali é espingarda, espingarda roça, tem um vídeo aí mostrando, eu falo sobre ela também né, mas pra frente antes de algum vídeo aí que eu troquei a mola dela, vamos conversar sobre um pouco da espingarda roça, espingarda de pressão 5.5, foi isso pessoal, o conteúdo dela hoje para mostrar sobre essa beleza aqui ó, vou ver a faca, com uma varinha nova né, é isso aí, deixando... Valeu aí, um beijo no coração de todos, fiquem com Deus, até a próxima!